O Flávio comentou, o povo faz uma moeda lesma, tem que ter rapidez igual a nossa vida, ninguém quer esperar nada mais de 5 ou 10 anos. Eu concordo com o Flávio, cara, tem muito projeto de criptomoeda que está demorando anos para entregar as coisas, para desenvolver, eu acredito que, sendo sincero, a Cardano é um dos projetos que está demorando, embora eu continue acreditando no projeto Cardano, eu continuo gostando do projeto, acredito que deveria ter entregue já as coisas, mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, compartilhar uma tela rapidinho, aqui tem uma notícia do Cointelegraph, a paciência, gente, é a chave nesse mercado de criptomoedas. Tem uma galera falando aqui do relatório da Arkinvest, que acredita que o Bitcoin pode chegar a valer mais de 1 milhão de dólares em 2030, ok, estamos em 2022, temos 8 anos pela frente. Pode ser, sim, tem potencial, tem potencial de valer, só não sei se vai ser 2030 ou vai ser antes ou depois, ninguém sabe de nada. Mas uma coisa eu tenho certeza, gente, após o halving de 2024, é muito provável que a gente veja o BTC batendo a marca, em 2025, a marca dos 200 mil dólares, o que dá hoje, na cotação de hoje, mais de 1 milhão de reais por unidade de Bitcoin. Então, eu acredito nisso. Em 2025, a gente pode ver, não ver o BTC a 1 milhão de dólares, que nem o John McAfee, que achava que o BTC ia bater 1 milhão de dólares em 2020, eu acho. Não 1 milhão de dólares em 2025, mas 1 milhão de reais é bem provável que a gente veja o nosso querido BTC. A gente jamais imaginou, cara, parecia uma utopia, para quem é da antiga, parecia uma utopia a ideia de, para quem entrou no mercado, sei lá, 2015, 2016, 2017, parecia um sonho, muito longe, né, ver o BTC batendo a marca dos 20 mil dólares, que ele bateu em 2017. A galera ficou, poxa, eu jamais imaginava que, eu me lembro que nos grupos lá do Bitcoin Brasil, no grupo Bitcoin Brasil, a galera vibrou, quando viu o Bitcoin batendo, sei lá, era 5 mil reais, mais ou menos, o pessoal não estava acreditando, Poxa, Bitcoin, 5 mil reais, cara, é insano isso, não pode. Agora a gente vê, né, que o BTC bateu a marca de mais de 300 mil reais por unidade nessa ATH. Então, gente, o que parecia ser uma coisa impossível, para essa galera de 4, 5 anos atrás, se tornou uma realidade, né, nesses últimos anos. Então, sim, gente, Bitcoin é coisa de longo prazo. Se você comprou no topo, eu estou falando de Bitcoin, não estou falando aqui de GameCoin, Metacoin, essas outras criptomoedas. Se você comprou no topo, paciência, tenta relaxar, cara, relaxa, compra na baixa, vende na alta, relaxa, vê se relaxa, compra e rolda, rolda, cara, porque 2025 é alegria. Eu sempre digo aqui, 2025 você vai querer ter... Pessoal, parece que o Voepa saiu aí, ele já deve estar voltando, deve ter tido algum problema de conexão. Meu Deus, cara, voltei, sei lá o que aconteceu, fiquei desconectado. O que eu estava dizendo é o seguinte, gente, que essa galera que comprou em 2017 por 20 mil dólares e estava arrependido, estava desesperado, poxa, fiz a maior merda da minha vida. É a mesma sensação que nós vemos hoje o pessoal que comprou em 60 mil, né? A galera que comprou em 60 mil gostaria de estar comprando em 20 mil agora. A galera que, em 2025, vocês vão ver, a galera que comprou em 200 mil gostaria de estar comprando a 60 mil. É um jogo de psicologia maluca aqui, esses investimentos em criptomoedas. Paciência, gente, é a chave dessa bodega. E com altcoin, você tem que realizar o lucro sim. Tem que realizar o lucro, pelo menos para retirar a grana que você investiu. Essa é a chave para você ficar tranquilo com as oscilações das altcoins. A galera está comentando sobre as criptomoedas de corretora, né? Até ontem, na live de ontem, eu cheguei a comentar com vocês que o Tainá também tem a mesma opinião, acredita que tokens de corretora são projetos interessantes, que têm uma certa procura para uma certa usabilidade, né? Hoje em dia, a gente tem que focar em criptomoedas, não só por especulação. Tem que ter cri... Porque eu sempre digo para vocês, criptomoedas têm que ter especulação e têm que ter adoção ao mesmo tempo para o negócio pegar a liga. Então, eu acredito que o token CRO, que a galera está comentando aí, o BNB, FTT, ontem mesmo eu comentei sobre todos esses tokens. CRO, BNB, FTT, token BIT, são tudo token de corretora. É outro token, qual é o outro que eu tinha comentado? O HT da Robi. Então, são tokens de corretora que eu vejo como criptomoedas promissoras interessantes, principalmente no longo prazo, porque a gente vê que são corretoras que têm um grande volume no mercado, estão bem ranqueadas. É claro, se acontecer algum problema com a corretora, se ela ser hackeada, acontecer um problema da corretora deixar de existir, ou as pessoas perderem o interesse pela corretora, porque isso pode acontecer. Quem é que não lembra, quem é das antigas, se lembra da Poloniex. Poloniex, BITREX, que eram as principais corretoras do mercado, né, Tainá? Eram as principais corretoras do mercado e hoje em dia tem pessoas que nem sabem que essas corretoras existem. É muito importante a gente entrar num projeto pensando, tendo isso também na mente, porque nem todo projeto de criptomoedas vive para sempre. Até a gente tem um quadro agora no canal que é criptomoedas mortas. A gente já postou três, três criptomoedas mortas. A gente vai trazer mais outros projetos de criptomoedas mortas que vocês devem evitar e também vamos trazer projetos interessantes que nós estamos de olho, né? E eu vou começar a trazer também nessas avaliações o preço que eu considero, assim, um preço interessante e justo de entrada em determinados projetos que nós avaliarmos, certo? Vamos lá, a galera está comentando aqui, vamos ver. E a vantagem, assim, só fazer um parêntese, eu vou, a vantagem das moedas aí de corretora também é que as corretoras, à medida que elas vão tendo lucro, elas vão queimando as moedas, né? Então elas vão tornando as moedas muitas vezes mais deflacionárias do que a maioria das moedas que tem aí no mercado, tá? Deflação. É uma combinação, gente. Tem que ter especulação, né? Tem que ter pessoas acreditando, especulando, porque os traders, né? Tem gente que não gosta. Ah, o que esses caras estão vendendo? O que esses caras estão comprando? Estão derrubando o preço? Estão pampando o preço? Porque os traders, eles fazem parte, né? Faz parte ter pessoas especulando e também faz parte ter pessoas querendo usar a criptomoeda para uma determinada proposta que ela apresenta. Então é uma combinação. Especulação, deflação e adoção. Uma boa criptomoeda tem que ter esses três requisitos aí. Pessoas querendo especular em cima dela, comprando, vendendo. Pessoas querendo usar essa criptomoeda para alguma coisa e uma deflação. Para ajudar o projeto também a, sei lá, diminuir o despejo, diminuir essa maluquice de... Que a grande maioria dos tokens hoje em dia tem muita quantidade, cheia, vão, estão na casa dos bilhões. E tem gente achando normal criptomoedas na casa dos 4 trilhões de unidades. Esses dias eu estava vendo uma outra meme coin, até esqueci o nome dessa meme coin, que tinha, era septualhões. Eu acho que era três, acima de... não é nem quatro trilhões, é lá no... é sete ou seis. Eu não sei nem calcular isso, eu nunca... nunca consegui, nunca cheguei nessa casa contando, né? Na casa, nem na casa dos bilhões. Quem é que fez cálculo aqui? Um bilhão e um bilhão, tantos milhões, tantos... Ninguém calcula bilhões. E os caras lançaram uma meme coin de septualhões, cara. Eu vou ver se eu encontro essa criptomoeda para comentar com vocês. Mas vamos lá. A galera está comentando aqui. Cadê o like, pessoal? Tem que dar like, ajuda o like. O like, gente, não é uma frase clichê que vocês têm que ouvir por um ouvido e sair pelo outro. O like é uma sinalização que vocês dão para a plataforma do YouTube de que esse canal não pode perder relevância. O YouTube tem que recomendar os vídeos para vocês, o YouTube tem que recomendar para outras pessoas. Porque se vocês não dão like, o vídeo começa a ficar escondido e não é recomendado. O algoritmo não recomenda. Então, por isso que é muito importante vocês fazerem isso. Ah, que pena. O vídeo já está acabando. Mas não fica triste, não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou? Tchau, tchau.